E aí seu rapaziada que acompanha o trabalho, é o Emerson Brasso, a nova fechada, é um banjão bonito aí ó, batendo baixinho aqui com som real, tá? Banjo macio, esse aqui é o banjo caixa de 10, aro dourado, já tá elétrico aqui pra rapaziada aí, beleza? Bonitão, se liga aí no acabamento, verniz brilho, em marfim, caixa de 10, esse banjo aqui é a única peça, anuda aí? Baratinho, você pode comprar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, ou então manda um WhatsApp pra mim, 11947282488, valeu, valeu!